Você é empresário? Então, talvez você esteja se comparando, que é o normal, com outros empresários que fazem mais dinheiro do que você, que tem empresas maiores do que você. É um mecanismo natural, tá? É um mecanismo de comparação. Todo ser humano faz isso, até para ter referência de onde ele está. Só que toma muito cuidado para você não confundir palco com bastidor, tá? Você está vendo os outros empresários, por exemplo, empresas maiores do que você, mas você está vendo só o palco. Você não está vendo o bastidor. O que são os bastidores desse empresário? É o caminho que ele trilhou para chegar até a posição que ele está. E qual é o seu caminho? Qual é o teu game? Qual é a tua jornada? Porque muitas vezes tem muito empresário que acaba se distraindo lá no Instagram, vendo o palco dos outros, ao invés de colocar foco nos seus próprios bastidores. Ao invés de colocar o foco no seu modelo de negócios. Ao invés de colocar o foco no cliente, entender o que o cliente quer. Eu gosto muito de entrar no negócio e ficar melhorando a gestão, e ficar apertando parafuso, porque eu sei que é aquilo ali que vai fazer a minha empresa crescer. Não é olhando os negócios bem-sucedidos dos outros que vai fazer a minha empresa crescer. É quando eu coloco o olhar no meu cliente, no meu game, no meu negócio. A jornada que você está trilhando é que vai fazer você ter sucesso ou não. Tem uma frase que eu adoro que é homens constroem hábitos e hábitos constroem futuros. Você não tem que construir o futuro, você tem que construir o hábito. Porque o hábito é que vai construir o futuro. E qual é o hábito que você está construindo no dia a dia, na tua jornada, no teu game? Qual é o hábito? Que horas que você acorda? Quanto tempo que você passa no Instagram? Quanto tempo que você passa reclamando da vida? Quanto tempo que você passa falando que o cliente não quer comprar porque ele não entendeu o seu produto? Quanto tempo que você passa pensando no problema e não resolvendo o problema? É essa, Jô. Quanto tempo você passa estudando? Quanto tempo você passa lendo bons livros? Quanto tempo você passa assistindo boas entrevistas? Assistindo bons cursos? O dinheiro que você não ganha pelo conhecimento que você não tem? Qual é a tua jornada? É a tua jornada que cria o futuro. Não é o futuro. O futuro não aparece do nada. É você que constrói o futuro. Como é que você cuida da tua saúde? Como é que você cuida da tua sanidade mental? Como é que você cuida da tua família? Como é que você cuida do teu caixa? Como é que você cuida do teu cliente? Como é que você cuida do teu produto? Como é que você cuida da tua venda? é isso que constrói o teu futuro dependendo dos hábitos que você tenha hoje, o seu futuro pode ser péssimo ou pode ser incrível e talvez, se você tem bons hábitos, se você faz o que tem que ser feito, se você tem disciplina, organização consistência, congruência, foco você vai ter um futuro incrível, e principalmente uma outra coisa, além do foco, a melhoria contínua porque você pode ter resiliência consistência, tudo em cima de uma coisa que não está funcionando, quando você melhora continuamente e você faz isso com disciplina vai funcionar, então calma, fica tranquilo, vai funcionar, vai dar certo só que você tem que ter paciência paciência é uma outra virtude, você tem que ter paciência, porque você vai fazendo e vai melhorando fazendo e melhorando, disciplina foco, consistência, congruência fazendo e melhorando, melhoria contínua a conta vai fechar, fica tranquilo, seja paciente não seja afobado, olha pra tua jornada, olha pro teu game, e não fica se comparando com o game do outro porque o outro teve a jornada dele, que não é a sua jornada olha pro teu próprio jogo e melhora ele continuamente, disciplina disciplina, disciplina disciplina, se você não tem disciplina você vira um escravo do seu estado emocional, é a disciplina ao longo do caminho que cria um futuro incrível guarda isso, até a próxima aula e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti